A Polícia Militar conta com a tecnologia dos drones para o combate ao crime e à violência no DF. A gente já vai conversar com o Manuel de Oliveira, que tá aqui do meu lado, vai trazer essas informações sobre tecnologia usada pela corporação. Em seguidinha, Maíra Guedes ao vivo e o Danilo também. Começamos com o Manuel. Manuel, boa noite. Oi, Porta Nova. Boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no DF Record. Pois é, o drone faz basicamente o mesmo trabalho que o helicóptero e é uma alternativa muito mais simples e tem um preço mais acessível para que a polícia possa ter acesso às imagens aéreas. Esse equipamento, Porta Nova, ele é essencial também para captar imagens de pessoas, placas de carros e até de animais. Atualmente, a PM aqui do DF conta com sete drones que são usados, então, em ocorrências de manifestação, ocorrências de trânsito e também em ocorrências de alagamento, por exemplo. De acordo com as informações que a gente conseguiu da PM, através dele, os militares conseguem, Porta Nova, fazer um acompanhamento detalhado das ocorrências policiais. O drone, por exemplo, ele foi usado para monitorar a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia primeiro de janeiro deste ano e foi usado também na posse do Congresso. Porta Nova. Pois é, interessante. É um serviço complementar ao do helicóptero, já que o helicóptero tem a grande vantagem de um deslocamento e, além disso, o deslocamento rápido e levando pessoas, né? Mas é mais uma ferramenta. A gente vê essa questão de registrar aqui no início do DF Record. Obrigado, Manuel.